O presidente Jair Bolsonaro visita hoje em São Paulo a Fena Brav, evento do setor de veículos que esse ano vai debater as projeções econômicas da área. Vamos então até São Paulo conversar com o repórter Ricardo Ferraz, ele acompanha aí esse evento. Ricardo, bom dia pra você, tudo pronto por aí? Bom dia Renata, o congresso Fena Brav é o principal evento de distribuição automotiva da América Latina, o segundo maior do mundo e reúne aí representantes das concessionárias de cerca de 3.500 redes de todo o setor automotivo brasileiro. Durante este evento estão previstas palestras, workshops para a apresentação das novidades, tecnologias, ferramentas para estes empresários e suas equipes. Estão previstos também painéis para discutir os rumos da economia do país, a atual conjuntura econômica e também os caminhos para a retomada do crescimento econômico. O presidente Jair Bolsonaro participa logo mais às 10 horas da manhã da cerimônia de abertura que vai acontecer aqui neste auditório no centro de convenções da zona sul da capital paulista, que tem capacidade para cerca de 1.700 pessoas e já está completamente tomado, aguardando somente a presença do presidente da república. Daqui, Jair Bolsonaro segue para o interior do estado, na cidade de Itapira, onde participa da abertura, da inauguração de um laboratório farmoquímico para a fabricação de medicamentos oncológicos, ou seja, voltados para o tratamento e a cura do câncer. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo.